O cara só fala besteira, entende? Então, pra mim, isso faz parte do show. Eu sou americano, mas eu não concordo com as coisas que ele fala do Brasil. Eu não concordo que ele fala isso de qualquer país. Eu acho que ele passou dos limites e não tem muito pra falar. O cara fala essas besteiras e agora é ele que tem que viver com tudo que ele falou. Igual o Dana e o Anderson falou, tem várias razões que, infelizmente, não deu pra luta acontecer aqui. Mas, às vezes, funciona assim. Não tem muito pra explicar. O que eles falaram foi o que aconteceu.